Essa vida de farra já tá me cansando É que eu tô nela já faz muitos anos A minha mãe falou que é melhor eu parar Que até os meus amigos tão começando a casar Essa vida de farra já tá me cansando É que eu tô nela já faz muitos anos A minha mãe falou que é melhor eu parar Que até os meus amigos tão começando a casar Que vontade de namorar, vontade de namorar É brincadeira, acabou de passar Vontade de namorar, vontade de namorar É brincadeira, acabou de passar Meu dedinho nunca vai ver aliança Meu dedinho nunca vai ver aliança É que eu sou desse jeito, nasci pro desmantê-lo É que eu sou desse jeito, nasci pro desmantê-lo Olha o solinho No piseiro do jabapê Vai Essa vida de farra já tá me cansando É que eu tô nela já faz muitos anos A minha mãe falou que é melhor eu parar Que até os meus amigos tão começando a casar Essa vida de farra já tá me cansando É que eu tô nela já faz muitos anos A minha mãe falou que é melhor eu parar Que até os meus amigos tão começando a casar Que vontade de namorar, vontade de namorar É brincadeira, acabou de passar Vontade de namorar, vontade de namorar É brincadeira, acabou de passar Meu dedinho nunca vai ver aliança Meu dedinho nunca vai ver aliança É que eu sou desse jeito, nasci pro desmantê-lo É que eu sou desse jeito, nasci pro desmantê-lo Olha o solinho Isso é Juiz Pesadinha No piseiro do JP Isso é Juiz Pesadinha O forró pra ser bom, tem que ser no interior A bota vai chamando e a poeira levantou As mina tudo doida, tudo querendo dançar O paredão tocando e nós lutando pra adorar Vai! Ero, 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 povo, bosta é do piseiro Ero, 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 povo, bosta é do piseiro Ero, 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 bosta é do piseiro Ero, 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 o povo, bosta é do piseiro Poeira levantando, bosta é do piseiro O forró pra ser bom tem que ser no interior A volta vai chamando e a poeira levantou As mina tudo doida, tudo querendo dançar O paredão tocando e nós mudando pra adorar Forró pra ser bom tem que ser no interior A volta vai chamando e a poeira levantou As mina tudo doida, tudo querendo dançar O paredão tocando e nós mudando pra adorar Ero, 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 povo gosta do piseiro Ero, 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 povo gosta do piseiro Ero, 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 povo gosta do piseiro Poeira levantando o respeito de madeira Ero, 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 povo gosta do piseiro Ero, 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 povo gosta do piseiro Ero, 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 povo gosta do piseiro Poeira levantando o respeito de madeira No piseiro do JP É Júnior Pizadinha Não dura muito não o seu novo namoro Só eu que sei dar a mordidinha no pescoço Ele não tem as manha de te pegar gostoso Só eu que sei dar a mordidinha no pescoço Lá vai você se iludindo outra vez Achando que quem vai conseguir esquecer de mim Já ficou com um, ficou com dois, ficou com três E agora tá namorando com esse daí Sei que ele vai tentar Pode até chegar perto Mas só eu que sei o segredinho do sucesso Não dura muito não o seu novo namoro Só eu que sei dar a mordidinha no pescoço Ele não tem as manha de te pegar gostoso Só eu que sei dar a mordidinha no pescoço Não dura muito não o seu novo namoro Só eu que sei dar a mordidinha no pescoço Ele não tem as manha de te pegar gostoso Só eu que sei dar a mordidinha no pescoço E você diz assim Ai que gostoso, ai que gostoso Só eu que sei dar a mordidinha no pescoço Ai que gostoso, ai que gostoso Só eu que sei dar a mordidinha no pescoço Lá vai você se iludindo outra vez Achando que vai conseguir esquecer de mim Já ficou com um, ficou com dois, ficou com três E agora tá namorando com esse daí Não sei que ele vai tentar, pode até chegar perto Mas só eu te sei o segredinho, o sucesso Não dura muito não o seu novo namoro Só eu te sei dar a mordidinha no pescoço Ele não tem as manhas de te pegar gostoso Só eu te sei dar a mordidinha no pescoço Não dura muito não o seu novo namoro Só eu te sei dar a mordidinha no pescoço Ele não tem as manhas de te pegar gostoso Só eu te sei dar a mordidinha no pescoço E você diz assim Ai que gostoso, ai que gostoso Só eu te sei dar a mordidinha no pescoço Ai que gostoso, ai que gostoso Só eu te sei dar a mordidinha no pescoço Não tem jeito, não muda, não perdeu O seu costumezinho de machucar Morrendo de saudade, não me liga Usar de malandragem pra eu te ligar Sabe que um fraco sou eu Mas vou me dar um tempo Não vou te procurar Eu vou dar um sumiço Só pra te castigar Quando a saudade bater vai se tocar Que era eu, o amor da sua vida Mas perdeu Que era eu Que te amava todo dia Mas nunca percebeu Que era eu O amor da sua vida Mas perdeu Que era eu Que te amava todo dia Mas nunca percebeu Vai ser tarde demais Problema seu Não tem jeito, não muda, não perdeu O seu costumezinho de machucar Morrendo de saudade, não me liga Coisa de malandragem Coisa de malandragem pra eu te ligar Sabe que um fraco sou eu Mas vou me dar um fraco Mas vou me dar um tempo Não vou te procurar Eu vou dar um sumiço Só pra te castigar Quando a saudade bater vai se tocar Que era eu, o amor da sua vida Mas perdeu Que era eu, que te amava todo dia Mas nunca percebeu Que era eu, o amor da sua vida Mas perdeu Que era eu, que te amava todo dia Mas nunca percebeu Vai ser tarde demais Problema seu Paixão malvada Paixão malvada Depois de uma noite de balada, você me ligou de madrugada Perguntando se dá pra dormir na minha casa Então sei de ser, o plano Z na sua lista Se acha que você vai me enganar, por favor, desista Você teve uma recaída, e eu tive uma rechupida Você deu uma volta por baixo, e eu dei uma volta por cima Você teve uma recaída, e eu tive uma rechupida Você deu uma volta por baixo, e eu dei uma volta por cima Agora sumi da minha vida E depois de uma noite de balada, você me ligou de madrugada Perguntando se dá pra dormir na minha casa Não cansei de ser, o plano Z na sua lista Se acha que você vai me enganar, por favor, desista Você teve uma recaída, e eu tive uma rechupida Você deu uma volta por baixo, e eu dei uma volta por cima Você teve uma recaída, e eu tive uma recaída E eu tive uma recaída, e eu tive uma rechupida Isso é Júnior Pesadinho Isso é Júnior Pesadinho Chegou o melhor dia do mês, o dia do meu salário É pouquinho, mas é suado É pouquinho, mas é suado Já separei o dinheiro da luz, o dinheiro do bujo de gás Garanti a feirinha do mês, na mercearia do Ferraz Agora eu vou tirar o meu lazer O que sobrou quero gastar com você Me aquega, me aquega Com você eu esqueço dos problemas Com você eu esqueço dos problemas Me aquega, me aquega Com você eu esqueço dos problemas Na cama você é demais Eu pago com gosto os trezentos reais No piseiro do JP Chegou o melhor dia do mês, o dia do meu salário É pouquinho, mas é suado É pouquinho, mas é suado Já separei o dinheiro da luz, o dinheiro do bujo de gás Garanti a feirinha do mês, na mercearia do Ferraz Agora eu vou tirar o meu lazer O que sobrou quero gastar com você Minha aquega Minha aquega Minha aquega Com você eu esqueço dos problemas Com você eu esqueço dos problemas Minha aquega Minha aquega Com você eu esqueço dos problemas Na cama você é demais Eu pago com gosto os trezentos reais Minha aquega Minha aquega Minha aquega Com você eu esqueço dos problemas Minha aquega Minha aquega Minha aquega Com você eu esqueço dos problemas Na cama você é demais Eu pago com doce os trezentos reais Ei, não tem coragem Acontece que você entrou na minha vida É um presente de Deus que veio para mim E se tiver mais outras além dessa vida Eu quero que em todas você esteja aqui Eu sei que vou te abarro em todas essas vidas E sempre que precisar eu vou estar aqui Seja num dia ruim ou numa noite fria Quero você pra sempre pertinho de mim Vem me amar, vem me amar Vem me amar, vem me amar Eu tô maluco pra te ver, tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Eu tô maluco pra te ver, tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar Acontece que você entrou na minha vida Eu tenho um presente de Deus que veio para mim E se tiver mais outras além dessa vida Eu quero que em todas você esteja aqui Eu quero que em todas você esteja aqui Eu sei que vou te abarro em todas essas vidas Vem me amar, vem me amar Vem me amar Vem me amar Eu tô maluco pra te ver, tô com saudade de você E sem você e sem você não quero mais ficar Eu tô maluco pra te ver, tô com saudade de você Eu já tenho uma semana que eu tô limpo de você E de olhar os seus stories Não sinto saudade Zero curtida, zero vontade de te ver De beijar sua boca e dormir De coxinha sem roupa e fazer Um love, love com você Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Isso é juro pesadinho Já tem uma semana que eu tô limpo de você E de olhar os seus stories Não sinto saudade Zero curtida, zero vontade de te ver De beijar sua boca e dormir De coxinha sem roupa e fazer Um love, love com você Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Isso é juro pesadinho A garrafa precisa do copo O copo precisa da mesa A mesa precisa de mim E eu preciso da cerveja Igual eu preciso dela Na minha vida Mas quando mais eu corro atrás Mas ela pisa Então já que vai ser assim Se por ela eu sou sem falta Quem quiser me amar Não também vai sofrer nessa bagaça E quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer Todo mundo vai sofrer A garrafa precisa do pó, o copo precisa da mesa A mesa precisa de mim e eu preciso da cerveja Igual eu preciso dela na minha vida Mas quanto mais eu vou atrás, mas ela pisa Então já que vai ser assim, se por ela eu sou sem falta Quem quiser me amar, também vai sofrer nessa bagaça E quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer E se ajude no pisadinho E se ajude no pisadinho No piseiro do JP Bem-vindo, fica à vontade Aqui é o interior Terra de gente bonita Que tem o seu valor A gente não tem besteira Não chama na pressão Se quer forró, liberdade Eu sou um otário Então bem-vindo, fica à vontade Aqui é o interior Terra de gente bonita Que tem A gente não tem besteira Não chama na pressão Se quer forró, liberdade A mente, som do paredão A galera do interior É foda Respeita meu povo Que veio da roça A galera do interior É foda Bora tomar um aqui pra curtir Não tem hora A galera do interior É foda Respeita meu povo Que veio da roça A galera do interior É foda Bora tomar um aqui pra curtir Não tem hora E se ajude no pisadinho No piseiro do JP Bem-vindo, fica à vontade Aqui é o interior Terra de gente bonita Que tem o seu valor A gente não tem besteira Não chama na pressão Se quer forró, liberdade A mente, som do paredão Bem-vindo, fica à vontade Aqui é o interior Terra de gente bonita Que tem o seu valor A gente não tem besteira Não chama na pressão Se quer forró, liberdade A gente não tem besteira Não chama na pressão E se quer forró, liberdade A gente não tem besteira É foda É foda Respeita meu povo Que veio da roça Galera do interior É foda Bora tomar um aqui pra curtir Não tem hora Galera do interior É foda Respeita meu povo Que veio da roça Galera do interior É foda Bora tomar um aqui pra curtir Não tem hora Isso é Júnior Pizadinha No Pizzeru do JP A vaquejana começou, o paredão tocando A mina tudo me olhando, querendo me conquistar O celular já tá na mão e o copo na boca E o vaqueiro capa louca, quer saber quem vai pegar O turma é grande, não importa, a gente chama na canhota Puxa o rabo a mão, importa, adivinha quem ganhou Ô novinha, me escuta, sai daí desse imprensado Sobe aqui no meu cavalo e vamos ali fazer a mão Monta logo vai, e monta logo vai E vai quicando e rebolando no galope do papai Monta logo vai, e monta logo vai Vai quicando e rebolando no galope do papai Monta logo vai, monta logo vai Vai quicando e rebolando no galope do papai Monta logo vai, e monta logo vai Vai quicando e rebolando no galope do papai A vaquejana começou, os paredão tocando As mina tudo me olhando, querendo me conquistar O celular já tá na mão e o copo na boca E o vaqueiro capa louca, quer saber quem vai pegar O touro é grande, não importa, a gente chama na canhota A mão então, anivinha quem ganhou, o novinha me escuta Sai daí desempreensa, sobe aqui no meu cabalho Vamos ali fazer amor Volta logo vai, volta logo vai E vai quicando rebolando no galope do papai E vai quicando rebolando no galope do papai Volta logo vai, volta logo vai Vai quicando rebolando no galope do papai Volta logo vai, volta logo vai Vai quicando, rebolando, galope do papai Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar farró beijando Ela chegou pra mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar farró beijando Hoje mato meu desejo E também mato o desejo dela E foi a noite toda assim Ela grudando em mim Farró pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É dançar farró beijando E foi a noite dela assim Ela grudando em mim Farró pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É dançar farró beijando Ela chegou pra mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar farró beijando Ela chegou pra mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar farró beijando Hoje eu mato meu desejo E também mato o desejo dela E foi a noite toda assim Ela grudando em mim Farró pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É dançar farró beijando E foi a noite dela assim Ela grudando em mim Farró pra ser bom A melhor coisa do mundo eu garanto É dançar farró beijando Isso é Júnior e Bizarre Do mundo eu garanto Música Mas ela usa salto 15, eu só ando de bota Ela é padricinha e eu sou vaqueiro da roça Mas eu me apaixonei, fiz o jogo sem verter E ela já tá na vaquejada só pra ver Ela usa salto 15, eu só ando de bota Ela é padricinha e eu sou vaqueiro da roça Mas eu me apaixonei, fiz o jogo sem verter Ela já tá na vaquejada só pra ver Um vaqueiro feito eu, um cavalo igual ao meu Foi na minha pegada que seu coração tremeu Ela era padricinha, beijinha, não há pra ver Mas tudo isso foi antes de conhecer Um vaqueiro feito eu, um cavalo igual ao meu Foi na minha pegada que seu coração tremeu Ela era padricinha, beijinha, não há pra ver Mas tudo isso foi antes de conhecer No piseiro do JP Mas ela usa salto 15, eu só ando de bota Ela é padricinha e eu sou vaqueiro da roça Mas eu me apaixonei, fiz o jogo sem verter Ela já tá na vaquejada só pra ver Ela usa salto 15, eu só ando de bota Ela é padricinha e eu sou vaqueiro da roça Mas eu me apaixonei, fiz o jogo sem verter Ela já tá na vaquejada só pra ver Um vaqueiro feito eu, um cavalo igual ao meu Foi na minha pegada que seu coração tremeu Ela era padricinha, beijinha, não há pra ver Mas tudo isso foi antes de conhecer Um vaqueiro feito eu, um cavalo igual ao meu Foi na minha pegada que seu coração tremeu Ela era padricinha, beijinha, não há pra ver Mas tudo isso foi antes de conhecer Isso é Júnior, fiz a ti Isso é Júnior, fiz a ti No piseiro do JP É, tem gente aí Mas eu entro descalço de que nenhum ninguém vai ouvir Se você me permite fazer essa loucura na sua casa Antes de dormir A gente faz a nua, chambra, não acorda, vizinho Deixa a TV ligada, quebra, disfarçar Não vai se empolgar, não vai pra lá, não vai pra cá Cama vai balançar E alguém vai desconfiar Se a porta bater e o cachorro latir Se sua mãe acordar e a cama sacudir Diz que foi pesanteiro, que não é tarde demais Amor gostoso é escondido, seus pais Se a porta bater e o cachorro latir Se sua mãe acordar e a cama sacudir Diz que foi pesanteiro, que não é tarde demais Amor gostoso é escondido, seus pais Ai, 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 ai Amor gostoso é escondido, seus pais Ai, 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 ai Amor gostoso é escondido, seus pais E seu Júnior pisadinho É, tem gente aí Mas eu entro descalço, definido, ninguém vai ouvir Se você me permitir Fazer essa loucura na sua casa antes de dormir A gente faz a nua, chambra, não acorda, vizinho Deixa a TV ligada, quebra, disfarçar Não vai se empolgar, não vai falar, não vem pra cá Cama vai balançar E alguém vai desconfiar Se a porta bater e o cachorro latir Se sua mãe acordar e a cama sacudir Diz que foi pesanteiro, que não é tarde demais Amor gostoso é escondido, seus pais Se a porta bater e o cachorro latir Se sua mãe acordar e a cama sacudir Diz que foi pesanteiro, que não é tarde demais Amor gostoso é escondido, seus pais Ai, 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 ai Amor gostoso é escondido, seus pais Ai, 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 ai Amor gostoso é escondido, seus pais Amor gostoso é escondido, seus pais Ela é linda demais Beijo de uma princesa Sua beleza satisfaz É Zainha do vaqueiro Igual a você não tem Eu vou me apresentar pra ela E vou chapar lá de meu bem Oh, 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 oh Eu conto nas maquejadas, porque ela tá tão bem O folho no que Deus me deu, canta pra você meu bem Ela monta num cavalo e me convidou tão bem É Zainha do Vaqueiro, eu sou vaqueiro bom também E que mulher maravilhosa, ela é linda demais Beijo de uma princesa, tua beleza satisfaz É Zainha do Vaqueiro, igual a você não tem Eu vou me apresentar pra ela, e vou chamá-la de meu bem Eu canto nas vaquejadas, ou porque ela tá também Foi o dom que Deus me deu, canta pra você meu bem Ela monta no cavalo, e me convidou também É Zainha do Vaqueiro, eu sou vaqueiro bom também É Zainha do Vaqueiro, eu sou vaqueiro bom também É Zainha do Vaqueiro, eu sou vaqueiro bom também No piseiro do JB Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera, a paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar chopp gelado Dançar coladinho, um pancadão bem animado Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera, a paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar chopp gelado Dançar coladinho, um pancadão bem animado Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera, a paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar chopp gelado Dançar coladinho, um pancadão bem animado O pessoal se ligou, não tem mole não Quer curtir um pancadão, se liga na sensação Aumenta o som para me animado Aumenta o som aí, deixa o pancadão rolar Rosa linda, chegou pra galera agitar Aumenta o som aí, deixa o pancadão rolar Rosa linda, chegou pra galera agitar Oh, 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 vem a dançar com a rosa linda que esse pancadão é show Oh, 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 vem a dançar com a rosa linda que esse pancadão é show Oh, 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 vem a dançar com a rosa linda que esse pancadão é show Aumenta o som aí, deixa o pancadão rolar, rosa linda chegou pra galera agitar Oh, 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 vem a dançar com a rosa linda que esse pancadão é show Oh, 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 vem a dançar com a rosa linda que esse pancadão é show Oh!